Professor, vou fazer uma pesquisa de campo com o tema e sub-tema responsabilidade social e meio ambiente. As consequências geradas pela falta de destinação correta de resíduos na cidade de Quixadá ou o gerenciamento de resíduos sólidos e rejeitos na cidade de Quixadá. Estou em dúvida sobre o sub-tema e se minha pesquisa vai ser qualitativa ou exploratória e descritiva. E eu vou entrevistar apenas o secretário do meio ambiente dessa cidade e eu quero saber se eu posso entrevistar somente ele ou se tem que entrevistar mais pessoas. Peço sua ajuda, por favor. Bom, vamos lá, Larícia. É bem amplo, né? Então a gente precisa separar por partes aqui porque tem várias questões. Primeiro, você vai falar de responsabilidade social e meio ambiente. Tá. Responsabilidade de quem? Tá. Responsabilidade social de quem? Então a primeira pergunta aqui. Então, de quem? Você está falando do poder público? Você está falando das pessoas? Você está falando da indústria? Você está falando do comércio? Você está falando de quem, exatamente? Responsabilidade de quem? Tá. Por quê? Você está falando sobre destinação correta de resíduos sólidos. Então, em todos esses itens aqui, a gente está falando também de destinação correta. As pessoas, elas destinam o lixo para algum lugar. A indústria, ela destina o lixo para algum lugar. A agricultura, por exemplo. Vou colocar aqui mais amplo. A agropecuária, por exemplo. O comércio, o poder público. Então, olha só. A gente ainda precisa dar uma delimitada melhor no seu objeto de estudo, porque ele ainda está amplo. A sua dúvida, ela é uma pesquisa qualitativa, sem dúvida alguma. Ela é uma pesquisa qualitativa. Depende do método que você vai aplicar. Depende do problema que você quer investigar para dizer se ela é uma pesquisa exploratória ou se ela é uma pesquisa descritiva. Tem vídeo aqui no meu canal falando a diferença entre a pesquisa exploratória, pesquisa descritiva, pesquisa analítica. Tem um vídeo explicando só sobre isso. Tem uma live só sobre metodologia da pesquisa. Uma live de uma hora e meia falando só sobre tipos de pesquisa. Então, sugiro muito que você assista. Mas eu acho que o seu problema maior aqui é a delimitação dessa responsabilidade social. Por quê? Olha só. Você está falando de resíduos na cidade de Quixadá. Você está falando de toda a cidade. Aí você vai entrevistar o secretário de meio ambiente. Aí eu te pergunto para quê? Por que eu estou te perguntando para quê? Porque eu não tenho o seu projeto aqui. Eu não sei qual é o seu problema. Eu não sei quais são os seus objetivos. Eu não sei qual é a sua metodologia. Então, tá. Você vai entrevistar o secretário de meio ambiente. Eu pergunto para quê? Em que ele vai contribuir com o seu problema que eu não sei qual que é? Então, eu vou marcar aqui. Qual é o problema da sua pesquisa? O que necessariamente você está pesquisando? Ou tem que entrevistar mais pessoas? Depende. Depende do seu objetivo. Depende de onde você quer chegar. Depende dessas variáveis aqui. Você vai entrevistar mais pessoas. Mas por que você vai entrevistar mais pessoas? Se eu te perguntar, por exemplo, pegar uma escola. Pegar uma escola só como estudo de caso. Essa uma escola, você quer fazer uma análise sobre o destino dos resíduos sólidos dessa unidade escolar. Se ela desenvolve algum projeto de reciclagem, se ela desenvolve algum projeto de coleta seletiva, se ela desenvolve algum projeto ligado à gestão de resíduos sólidos. Então, a gente precisa pensar de uma forma com que você não vá abraçar a cidade inteira, o município inteiro. A não ser que, vamos voltar para outra possibilidade. Você vai analisar dados quantitativos da coleta de lixo no município. Então, ok, porque você vai lidar com dados, por mais que ela seja uma pesquisa qualitativa, você vai pegar a planilha de dados, você vai pegar todos os dados de coleta, quantos municípios tem, quanto cada habitante gera de lixo, para onde vai esse lixo. Aí a gente tem uma outra perspectiva. E mesmo assim, ela é qualitativa, ela não vai ser quantitativa. Tudo bem? Então, olha só, sua pesquisa é extremamente relevante, a sua ideia é extremamente relevante, mas, primeira coisa, antes de tudo, a gente precisa funilar mais essas variáveis, para que a gente chegue num objeto que seja realmente pesquisável, porque senão você não vai dar conta de toda a complexidade, é onde a gente acaba se perdendo na escrita do TCC. Uma das maiores dificuldades que a gente tem é justamente delimitar com precisão esse objeto de estudo e eliminar essas variáveis, porque você pode focar apenas em uma dessas variáveis e uma dessas variáveis, e ainda existem subvariáveis, porque eu tenho comércio de pequeno, grande, médio, forte, na agropecuária, eu tenho criação de gado, eu tenho criação de frango, eu tenho plantação de hortaliças, eu tenho de frutas, eu tenho... E cada uma dessas tem uma estrutura, uma necessidade diferente e gera um tipo de lixo diferente, né? Indústria, mesma coisa, diferentes tipos de indústrias geram diferentes tipos de resíduos, eu tenho um hospital, que tem um lixo hospitalar, que aí é outra pegada, é outro tratamento. O lixo doméstico, orgânico, inorgânico, inerte, olha só quantas variáveis. Eu tenho a gestão do poder público, aí sim, né? Eu posso fazer uma análise sobre a gestão do poder público, em como que é, como que se dá, né? Essa gestão de resíduos sólidos pelo poder público. Aí eu vou atrás de legislação municipal, estadual, federal, né? Pra ver até onde ele cumpre, até onde ele não cumpre. A questão do incentivo às cooperativas, o destino correto de resíduos sólidos, se aquilo é encaminhado pra reciclagem ou não, se aquilo vai pra lixão, se aquilo vai pra aterro. Olha só quantas variáveis a gente tem, tá bom? Então, espero ter te dado uma luz pra que você reflita, identifique exatamente o que você vai pesquisar, e aí sim, você vai sentir a necessidade. De repente, você nem precisa entrevistar o secretário de meio ambiente. De repente, você nem precisa entrevistar ninguém. Ou de repente, você precisa, vai depender exatamente do seu problema e o que exatamente você vai pesquisar. Você está com dificuldade em fazer o seu TCC, em montar o seu projeto de pesquisa, não sabe o que fazer, não sabe por onde começar? Então é o seguinte, clica aqui, que eu vou te dar de graça um template formatado cheio de orientações pra você não perder o sono, não perder os cabelos e terminar o seu TCC aprovado e com sucesso. Bora lá!